Olá meninas! Olá meninos! Bom, hoje a gente tá fazendo aqui os multi-challings E eu tô muito, com muito medo Gente, eu vou mostrar pra vocês Os ingredientes ruins, né? Os bons, mas na verdade, porque os ruins estão ali E eu tô com o meu pai, né? Ele é um convidante especial E ele cortou O cabelinho Então vamos lá, tem canela Pode gelatina, ai eu adoro Bala Nescau E trequinas Pra base, a gente vai, tipo, tirar para o ímpar Mas quem ganhar Fica com a água Quem perder, fica com o leite, porque eu nunca vi ele tomando leite E eu não gosto de leite Aí tá aqui, água, leite Aqui tem os papeizinhos, né? Pra sortear, que eu fiz Aí aqui Tem mostarda Eu até gosto, gente, mas Pura não, maionese Molho de pimenta Molho de pimenta Ai, que nojo Molho inglês Tô aqui Tô torcendo pra ficar com os bongos E ketchup Eu até gosto, mas A gente vai misturar com a colher Porque o nosso liquidificador acabou Por isso que eu peguei meio que líquidos E no traquina, gente A gente não vai botar ele inteiro A gente só vai botar o chocolate E depois eu divido a casca com ele Porque o nosso liquidificador quebrou Aí a gente vai fazer assim Mexer com a colher Aí uma colher fica com ele E outra comigo Senão vai passar gosto Então vamos começar Vou tirar Pare Impar Aí Se eu ganhar Eu fico alto Se você perder Você fica com o leite Meu pai do céu Vamos lá Vai Par Não, você é par Então vai lá Isso Impar Glace Já Ganhei Então me dá água Não Não Tô torcendo, gente Pra ganhar nescau Porque Eu só bebo leite com nescau Senão já era E agora eu Eu vou sortear primeiro Aqui, gente Leite Só mais dois vezes, tá? Oi? Só mais dois vezes, tá? Ah, mas tem dez ingredientes Dez? Tá, vai Senhor Eu quero nescau Ai meu Deus Eu não quero pimenta Eu não quero Mãe de pimenta Se for pra botar molho Molho inglês Eu nunca comi isso na minha vida Eu acho Mas Ele comeu sim Mas normalmente você come Não é? No yakisoba tem molho inglês Tem? E os trogonófis Às vezes tem molho inglês Ah, então eu gosto Só que Às vezes Ah, no Ai senhor Comida japonesa É Tá bom, tá bom Tá bom, gente Botei já o meu molho inglês Só tá aparecendo aqui em cima Eu pensei que você ia botar isso na colher Não Vai estragar Meu senhor Que cheiro Tá, esse já foi, né? Depois no final tem que beber isso Aham, você vai beber? Não, eu vou beber isso não Você vai tentar Me despeitando Você é muito sortudo, hein? Peraí Poxa, o dele foi bom O meu foi bonito Já foi isso, então vai Já foram aqueles 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 Eu vou sortear Eu não vi, tá, gente? Tá fechado o papel Tá fechado o papel Tá, tá meio Sei lá Finalmente Coisa que eu gosto Canela Posso pegar o meu? Adora Adora maionese Ele bota cenoura com maionese Pai Pai, soube isso aí nunca Ai, você já estragou o seu Já estragou, hein, pai? Eu vou beber o nescau Vai, vai tentar Não vou, não Você tá doido Nescau 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 Gente, eu adoro o nescau Eu já ia botar o nescau aqui Nos potinhos Tá bom Tá bom Chocolate de traquinas Gente, é porque é assim A gente não tem líquido de cabelo, né Por isso que eu não botei coisa tipo Banana, ovo Ou... Não, é chocolate Você falou que é só botar um pedaço? Não, é só chocolate Me dá o traquinas aí Tá bom É só o recheio? É, o recheio, porque Senão não vai dar pra bater Mas como é que vai bater? Com a colher Quer dizer que as meninas do YouTube fazem isso? Ah O meu pai não gosta de ver Não gosta de ver Essas nojeiras Depois eu vou Forçar a beber Eu vou beber o dele Não beber nada, vocês vão esperar sentados Mostra Mostarda Eu acho que eu escrevi nostarda, gente Não sou eu agora Mostarda Vamos lá Tem que guardar na escala Nossa Sacode um pouco Senão só sai a água E ainda tá na validade Tá o cochilo super forte Mostarda é assim, né Ó, o meu Eu ganho pelo mostarda Eu peguei ketchup Ah, que droga, hein Eu não gosto muito de mostarda, não Mas eu gosto mais de ketchup O dele tá transparente Nisso, mas não dá pra ver o que que tá Aqui Hum, tá Faltam dois, hein Faltam dois, hein Pimenta Pimenta Ai, meu Deus Quanto falta? Meu Deus Molho de pimenta não Molho de pimenta não Molho de pimenta não Ah Peguei bala Tu vai ficar com molho de pimenta Sobou pra mim Bala, bota três, gente Porque é muito pequenininho É ótimo Molho de pimenta Hum Que delícia Você vai beber, né Você vai tentar Bota só duas gotas Porque senão vai ficar picante Isso Agora você vai tentar beber Assim Espera, né Tem que beber Olha que delícia Isso, hein, gente Ó Delicioso, hein É pra beber tudo? Se você conseguir, sim Não, não vou beber isso Não, tá doido Se você conseguir, você consegue Se você conseguir Se eu conseguir, eu consigo Se conseguir, tu bebe Mas se Depois vale peça bagunça Ok Tá com um super cheiro de canela Gente Tá com cheiro de gelatina Também, né Eles são fortes Vamos lá Um, dois, três E já Não Tá com cheiro de Tá bom de gelatina Não, tá bom, gente Cheiro Eu vou beber Eu vou beber mais, não Já ganhei, pai Vou beber tudo Não, não bebe isso tudo, não Isso tá cheio de porcaria Senão eu vou te fazer mal Deixa aí Ah, mas tá bom Não, não, não Põe aí, põe aí Tá bom? Mas eu ganho Ah, não vale O seu gole é gigante Eu vou beber mais Tá bom, pode beber O gole dele, gente É gigante Por isso que eu não gosto De dar bebida pra ele É Muito pão dura Mas já que você é criança A gente tem que compensar Então você ganhou Porque você bebe menos do que eu Tá bom? Ana Beatriz É a campeã Deixa Brincadeira Eu vou provar o dele Agora tu vai provar o seu Não, eu quero provar o seu Tá bom Então eu vou provar o seu Isso tá bom Tá? Ah, só tem um pouquinho de gosto de latina Tá muito ruim Gente, é água Tá É água pura Então vamos lá Ó, gente, não vale Não vale Isso tá com gosto O meu tá com gosto de nescau O dele com gosto de água E um pouco de latina Então, gente Obrigado pela participação Eu tô olhando toda hora Pro lugar errado Tá Então Muito obrigado Tá Bom, vocês terem assistido o vídeo Clica no gostei Se inscreve no canal Bota nos comentários O que você achou Dos mochelos E deixa lá Quais ingredientes você gosta Se você gosta de ketchup De mostarda De mescal Porque tem gente Que não gosta de mescal Tá Tchau 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 Tchau